oi pessoal sou ricardo morcegão vou mostrar pra vocês hoje o meu upgrade da lixadeira de disco eu tenho uma lixadeira de disco que o disco é colado no disco quer dizer a lixa é colada no disco né e aí eu preciso trocar de lixa colocar uma lixa mais fina e tal e fica meio ruim porque está colado né então não vou ter um monte de disco que está trocando disco e fica desbalanceado e tal porque é homem né é isso aí então que eu fiz eu troquei o disco aqui o disco tá bem alinhadinho já eu vou eu vou eu vou colocar um velcro aqui vou colocar um velcro aqui comprei os discos de lixa de com velcro já e já me falaram que não vai dar certo que não vai ficar legal mas eu vou tentar do mesmo jeito porque já falei aqui a gente faz as coisas diferente primeiro vou mostrar a lixadeira né como já falei ela tava com esse disco aqui e já tá no bico do corvo né óbvio tem que tá pretinho pra tá legal eu fiz esse outro disco aqui na minha serra de fita e depois coloquei aqui no eixo coloquei aqui no eixo e e dei tipo uma torneada sabe com o próprio motor esse motor aqui é um motor de de lava de tanquinho que eu comprei pela pelo mercado livre tá preso aqui meio escorado eu vou dar uma melhorada nesse nessa fiação aqui também colocar um interruptor aqui né é o disco fica dessa maneira aqui vem essa mesinha aqui e vem aqui parafusado e aí tem essa tampa aqui e aqui tem um buraco para para colocar o aspirador então quando tá rodando o aspirador vai chupando no mínimo que eu tinha que fazer era colocar uma mesa um pouquinho maior para ajudar um pouquinho maior aqui na largura aqui tá aumentar um pouquinho essa mesa não muita coisa um pouco só acho que uns 10 centímetros está ótimo e aí você vai apoiar alguma coisa aqui que eu quero quero que esse ângulo aqui fique sempre 90 graus para poder deixar o negócio aqui ficar certinho né e aí às vezes a madeira o negócio que eu quero lixar é maior e não dá para não dá para apoiar aqui né mas tem uma tábua de carne sei lá um negócio assim quero fazer a borda dela e não consigo então vou aumentar um pouquinho isso né vou melhorar essa parte aqui do pó vou fazer uma capa aqui para lixa vamos tentar fazer algum jeito para para porque assim se eu fechar aqui o povo vai coletar melhor o pó né então porque o aspirador está melhor eu preciso fechar até pro pó não vim pra cá para o motor também né e se der eu vou fechar o motor aqui também deixar algumas aberturas de ar só aqui para ele ventilar né e aí eu fecho o motor também deixou ele é fechadinho bom o que mais quem sabe porque quando o que acontece quando eu uso isso aqui trepida um pouco né eu eu costumo prender isso aqui na minha morsa quem sabe eu possa colocar o de dar algum jeito aqui para aprender melhor na morsa quem sabe colocar um batente zinho aqui igual eu fiz com a minha com a minha com o meu esmeril né aquele esmeril ali ele tem aquela partezinha de baixo quando eu preciso eu coloco ele aqui na minha bancada né prendo aqui na minha morsa de a minha morsa de de amortecedor e aí fica travado ele fica preso na morsa toda fica preso na bancada toda né isso aí facilita bastante é o que a gente tem que fazer quando tem uma 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 oficina pequena né tem que colocando as máquinas né nos lugares não tem jeito não tem como ficar não tem como ter todas as máquinas já espalhadas né vamos lá eu esqueci de dizer uma coisa né eu fiz esse disco e aí eu coloquei aqui para tornear só que agora ele entrou muito apertado não consigo tirar legal né e aí como ele está balanceado agora eu não quero não quero tirar agora não tem porque eu tirar mas já que eu vou colocar o velcro e ele está super firme não tem porque eu tentar tirar ele agora então eu vou ter que colar o velcro esse velcro aqui e depois recortar vai ter que ser aqui no lugar mesmo paciência colo aqui esse e aqui esse outro pedaço então vou passar cola de contato no velcro e na e na base deixar secar um tempo e fazer o contato é tinha um buraquinho aqui que eu tinha feito pro eixo tapei com um tapa furo de marfim uma lixadinha agora já era vamos lá bom completamente seco aqui aqui também eu passei duas camadas de cola dos dois lados aqui para não dar para não dar xabu para ficar colado mesmo e aí aqui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.